Neste exercício, perguntam-nos qual das funções é crescente para x acima de um certo valor e, além disso, também é crescente para x abaixo de um certo valor. Ou seja, nós vamos procurar aqui um intervalo da forma qualquer coisa finito até mais infinito e vamos ver se a função é crescente, se existe um intervalo desse género onde a função é crescente. Então, vamos começar aqui, talvez, com a função f. Reparem, a função f oscila aqui em torno destes pontos, mas, a partir aqui de um certo ponto, um certo valor de x, reparem, sei lá, para x a partir de 2.5, a função passa a ser crescente. Ela cresce. À medida que o x aumenta, os valores da função f de x também aumentam. Então, esta claramente verifica esta primeira condição. A função f é crescente a partir de um certo valor. Muito bem, vamos então ver aqui a função g. A função g aqui é rosa. Reparem, esta função, ela começa por ser decrescente, mas depois, aqui, quando passa no ponto x igual a menos 2, ela passa a ser crescente. Então, neste caso, ela é crescente acima de um certo valor e vai ficar crescente, aparentemente, pelo menos é o que indica o gráfico, até mais infinito. Então, esta função também verifica a primeira condição. Vamos observar agora aqui a função h de x, o gráfico da função h de x. Reparem que esta função é sempre decrescente. Portanto, ela nunca vai ser crescente a partir de um certo ponto. E, portanto, esta claramente não verifica estas condições. Ok, neste momento, só há duas funções que podem verificar esta afirmação. Ou é a função g ou, então, é a função f. Vamos ver o que é que acontece abaixo de certos valores. Ou seja, será que alguma destas funções também é crescente abaixo de um certo valor de x? Reparem, observem aqui a função f. A função f tem aqui um máximo local, um máximo relativo, e tem aqui um mínimo relativo. Mas, abaixo do ponto x igual a 1, abaixo do ponto x igual a 1, ela é crescente. À medida que o x aumenta, os valores da função estão a crescer. Portanto, claramente que a função f verifica aqui esta segunda condição. Ela é crescente abaixo de um certo valor. Por outro lado, a função g, reparem que a função g tem aqui um mínimo, um mínimo absoluto, um mínimo global, e ela vai ser decrescente aqui para x menor do que este valor, para x menor do que menos 2. E, portanto, ela aqui é decrescente e não crescente. Eu não consigo arranjar aqui um intervalo da forma menos infinita qualquer coisa onde esta função aqui seja crescente. Então, esta aqui não vai verificar a segunda condição. f é crescente a partir de um determinado valor e é crescente também até um determinado valor. Então, f é claramente a nossa resposta.